Amnésia Acordo em um lugar que parece ser um quarto hospitalar Olho em todas as direções Confuso Minha cabeça dói muito Noto que a mesma está enfaixada Não faço a mínima ideia de como vim parar aqui Escuto a porta abrir E vejo minha mulher Ela olha para mim e grita Doutor, ele acordou Ela corre e me abraça com um abraço caloroso O médico entra no quarto e começa a examinar meu corpo Principalmente minha cabeça O homem começa a contar que eu havia sofrido um grave acidente onde eu trabalho Um guindaste havia caído Fazendo com que um suporte que eu estava erguido fosse atingido Fazendo-me cair também Com a queda, bati violentamente a cabeça no chão A minha sorte, segundo o doutor Era que eu estava usando um capacete de segurança Ele absorveu uma grande parte do impacto E sorte minha, maior ainda É que não quebrei nenhum osso Principalmente meu próprio pescoço Com a queda O médico disse que eu ficarei por algumas semanas em estado de amnésia Porque a região onde sofria a maior parte do dano na cabeça Era onde ficavam as lembranças Segundo o doutor Gradativamente, irei começar a lembrar das coisas Realmente não lembro do meu próprio nome Só lembrei da minha mulher porque a amo O médico me dá alta depois de algumas horas E diz para eu ficar em repouso Ao entrar em minha casa Parece que tudo é novidade Não lembro absolutamente nada Nem sequer onde fica o caminho para chegar ao banheiro Minha mulher passa o dia todo me mostrando fotografias e objetos Para ver se eu me recordo de algo ou alguém Algumas coisas eu lembro Outras não Minha cabeça sempre dói ao fazer qualquer tipo de esforço E por isso eu passo grande parte do meu dia em minha cama De repouso Só saio mesmo para ir ao banheiro fazer minhas necessidades Acordo com alguém futucando meu ombro Abro meus olhos e escuto a voz de minha mulher dizer Tem alguém dentro de nossa casa, John Estou escutando passos e barulhos em nossa residência Mando minha mulher ficar deitada e falo que irei ver do que se trata o som Começo a caminhar descalço no corredor frio Nem sequer peguei meu chinelo Ao chegar na sala Passo próximo à porta de entrada E escuto um barulho de algo estourando em algum lugar dentro da minha casa Fico em alerta e minha respiração pesada Na sala há um taco de beisebol pendurado na parede Ele é de aço e muito pesado Tenho em meus braços e começo a seguir o barulho Dando passos lentos e cada vez mais chegando perto do som Cada vez que chego mais próximo Meu coração fica acelerado Vejo que um barulho vem de um quarto Como está bastante escuro Não sei que quarto é esse Talvez seja o efeito da amnésia Impedindo-me de lembrar Com um taco de beisebol Empurro a porta que abre ligeiramente O som cessa de repente Ergo o taco ao alto Como forma de defesa Não paro de suar O pânico aperta o meu peito E é quando algo agarra meu pé O que quer que seja Isso me dá um abraço muito forte Assustado Dou-lhe um golpe com a ponta do taco do beisebol A coisa cai Começo a atingir seu corpo violentamente Dando-lhe várias pancadas Até que meus braços ficam doendo Cansados e sem forças Paro para respirar E a coisa já não se movia mais no chão Alguém acende a luz no escuro com um grito Viro o rosto para ver quem é Vejo minha mulher na porta do quarto Olhando para mim com uma cara de horror Então era berra O que você fez, seu monstro? Não sei o que fazer Continuo encarando minha mulher Que em seguida começa a chorar Então ela diz novamente O que você fez com nosso filho, John? Filho? Que filho? Eu respondo Que filho? Que filho? Que filho? Tudo isso?